Boa noite! Escolas particulares de educação infantil de pequeno porte já estão funcionando. As crianças adoraram, foram bem adeptas à nova rotina, alguns ajustes sim, a princípio é tudo novo, tudo novidade, a gente estava vendo um momento atípico. Campanha contra a poliomielite é prorrogada e dia D de vacinação acontece neste sábado. Aqui em Passo Fundo, apenas 50% das crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias foram imunizadas contra a poliomielite. Jornalista que vive na Espanha comenta medidas para restringir segunda onda do coronavírus. Agora todas as comunidades, exceto as Ilhas Canárias, terão que restringir a mobilidade noturna. E no novembro azul, o urologista esclarece as principais dúvidas sobre o câncer de próstata. Nós vamos ter ao redor de 65.840 novos casos de câncer de próstata no ano de 2020 no Brasil, diagnosticados. Nesta semana tivemos o início do processo para que as escolas particulares de educação infantil possam voltar a funcionar. Num primeiro momento, a liberação foi para instituições com até 200 alunos e respeitando as normas sanitárias estabelecidas pelos decretos estaduais. Nós pedimos para o presidente da Associação União pela Educação das Infâncias, a Uninfã, contar como foi esse momento. Eu vim trazer com grande alegria como foi a nossa experiência do retorno. Após um grande período, mais de sete meses, as crianças estavam em casa, se cuidando. Inicialmente, a gente começou adaptando todas as medidas, seguindo todos os protocolos, o plano de contingência também. E foi um sucesso. As crianças adoraram, foram bem adeptas à nova rotina. Alguns ajustes, sim, a princípio é tudo novo, tudo novidade. A gente estava vendo um momento atípico. Mas foi de grande valia esse reencontro, essa visão que as crianças estão tendo de ingressar novamente no ambiente escolar, que vem favorecendo e muito, e contribuindo muito desde a questão psicológica. As crianças estavam, certa vez, em casa, sentindo-se sozinhas, precisando interagir, por mais que seja respeitando um certo distanciamento. Mas isso é muito válido, principalmente na infância. Na próxima semana, o município deverá se reunir com as escolas de grande porte para discutir condições e prazos de um possível retorno. Instituições públicas municipais e estaduais seguem fechadas. A campanha contra a poliomielite não atingiu a meta que era vacinar 95% do público-alvo. E devido à baixa procura, a Secretaria Estadual de Saúde prorrogou o prazo até o dia 21 de novembro. Em Passo Fundo, a cobertura foi de apenas 52% e o dia D acontece neste sábado. Em função da baixa procura pela vacina, em todos os estados e municípios, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação até o dia 21 de novembro. Esta campanha, ela teve início ainda no dia 5 de outubro, mas em função das baixas coberturas, ela foi prorrogada. Aqui em Passo Fundo, apenas 50% das crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias foram imunizadas contra a poliomielite. Então, nós solicitamos que todos os pais que ainda não levaram os seus filhos, que tem mais um tempinho agora para poder levar. Juntamente com a campanha contra polio, nós temos também a campanha de multivacinação. Essa campanha é para a atualização das vacinas que estão em atraso. Importante colocar que nós tivemos atualizações no calendário vacinal este ano. Entraram vacinas novas. Um exemplo delas é a vacina ACWY, que ela previne contra a meningite e contra outras infecções. Essa vacina, ela pode ser realizada apenas na faixa etária dos 11 e 12 anos. Ela era disponibilizada apenas na rede privada. E a partir deste ano, ela entrou no Programa Nacional de Vacinação e é disponibilizada em todas as unidades de saúde do nosso município. A Espanha está vivenciando a segunda onda de contágio do novo coronavírus. Nas últimas semanas, o número de casos aumentou muito, apesar de estar sendo menos letal que a primeira entre os meses de março e abril, quando chegou a cerca de 800 mortes por dia. Cláudia Lousada, que mora no país há 15 anos, comenta as medidas adotadas pelo governo. A expansão da pandemia de coronavírus na Espanha, na sua segunda onda depois do verão, levou o governo a aplicar confinamentos perimetrais em todo o país. No total, são mais de 2.400 municípios espanhóis, baixo confinamento e restrições contra o coronavírus. No dia 25 de outubro, o país voltou com estado de alarma, embora com modificações em relação ao primeiro confinamento, em março, e que durou três meses. Agora, todas as comunidades, exceto as Ilhas Canárias, terão que restringir a mobilidade noturna. Além disso, cabe a cada região decretar confinamentos locais ou comunitários, inclusive limitando a entrada e saída das pessoas de outros territórios. A Generalitat da Catalunha, região de Amor, também decidiu aplicar o confinamento perimetral por 15 dias, a partir do dia 30 de outubro. Quando entrou em vigor, o toque de recolhida. Ou seja, das 10 da noite até as 6 da manhã, fica limitada a circulação em vias e espaços públicos, exceto para aquisição de medicamentos, para atender às necessidades básicas e urgentes, e para cumprir com as obrigações laborais. Além disso, foram suspendidas todas as atividades extra-classe de cultura e de lazer. Bares e restaurantes também estão fechados na Catalunha, sendo permitida somente a entrega a domicílio até as 22 horas. E as reuniões sociais estão limitadas ao máximo de 6 pessoas. Os dados são realmente alarmantes. No último final de semana, foram contabilizados mais de 55 mil contágios, 85% das UTIs estão lotadas. A falta de consciência social também é preocupante, já que no final de semana passado, as praias aqui estavam lotadas, e a polícia interditou 12 locais com festas clandestinas. O setor fitness, onde eu trabalho, também foi afetado pelo confinamento perimetral. No dia 30 de outubro, as instalações esportivas tiveram que fechar as portas pela terceira vez. Entendemos que as instalações esportivas são centros de saúde e bem-estar. E temos comprovado que nos centros de atividade física, atuamos mediante o protocolo de higiene e segurança, e que os riscos de contágio são praticamente nulos. Mesmo assim, é difícil fazer com que as autoridades competentes entendam que nós não somos centro de lazer, senão de saúde. E que praticar esporte deixa o nosso sistema imunológico mais forte, mais resistente, e que o sedentarismo acaba com as nossas defesas contra o vírus. Disseram que o confinamento perimetral será por 15 dias, mas nós do setor fitness acreditamos que vai ser por mais tempo, porque a situação é muito difícil para ser solucionada em 15 dias. Tomara que a gente esteja enganado, que realmente dentro de 15 dias a gente possa voltar a abrir as portas, e voltar a realizar o nosso trabalho. Agradeço uma vez mais esta oportunidade, espero na próxima vez poder voltar com notícias mais positivas. E enquanto isso, a gente tenta manter a paciência, e principalmente uma atitude positiva, para sair dessa logo. E no segundo bloco, a TV Câmara segue com informações sobre a campanha do Novembro Azul. Um urologista esclarece as principais dúvidas sobre o câncer de próstata. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone, para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus colegas, familiares e amigos. E utilize estratégias para enfrentar este momento, como descansar e fazer pausas entre um turno e outro. Tenha uma alimentação saudável e procure fazer atividade física regularmente, como subir escadas, dançar e fazer ginástica em casa. Nós reconhecemos e agradecemos a dedicação de vocês para salvar vidas. Ao longo de todo o mês, você vai ver aqui na TV Câmara informações do Novembro Azul, que chama a atenção sobre a importância dos homens cuidarem da saúde. Hoje, quem esclarece dúvidas sobre a campanha é o urologista Mário Franciosi. A importância da saúde do homem. Assim como as mulheres têm uma preocupação muito maior com a sua saúde, os homens também deverão ter um cuidado excepcional. E o mês de novembro, então, foi designado como Novembro Azul pela Sociedade Brasileira de Urologia para falar ou para, digamos assim, refletir sobre as principais doenças que atingem os homens a partir dos 45, 50 anos. O Novembro Azul veio com o intuito de falar sobre as principais doenças. Então, quais são elas? Normalmente, com a idade, há um crescimento da próstata, que é uma glândula que todos os homens têm, que está junto à bexiga, por onde passa a urina, e tem a função principal, que é a produção do esperma, que junto com a secreção que vem do testículo e vesícula seminal, tem o ejaculado. Além disso, ela tem uma função de proteção contra doenças inflamatórias e ou infecciosas, com antígenos e anticorpos que poderiam nos proteger. Porque dentro das doenças que atingem a próstata, nós temos o crescimento benigno, que na realidade vem pela idade, pelos fatores de crescimento. Temos as doenças inflamatórias e ou infecciosas, que são as DST, doenças sexualmente transmissíveis, e as relações à infecção urinária e ou infecção prostática, as prostatites, assim como as epididimites, que também são consequência de infecção. E talvez a mais divulgada e a mais importante seja o controle ou, digamos assim, o rastreamento do câncer de próstata para os homens a partir dos 45 ou 50 anos. Pelos dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, nós vamos ter ao redor de 65.840 novos casos de câncer de próstata no ano de 2020 no Brasil, diagnosticados. Isso é um número que se chama de prevalência, é casos novos a cada ano. E, por outro lado, nós também vamos ter ao redor de 16 mil casos de mortes por câncer de próstata no ano de 2020, apesar de todas, digamos assim, a ênfase do diagnóstico precoce e toda essa ênfase dos tratamentos, que cada vez vem evoluindo muito rapidamente e com bastante sucesso. Então, por isso que tem uma importância, digamos assim, esse diagnóstico e essa, digamos assim, essa importância do tratamento e do rastreamento do câncer de próstata em uma fase bem precoce, porque isso asseguraria uma taxa de cura muito alta e também dos pacientes que não fossem curados, pelo menos uma taxa de sobrevida muito adequada e que vem melhorando muito nos últimos anos, devido às campanhas como essa que se faz, o diagnóstico mais precoce, como também o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas e de medicações, entendeu? Antiblásticas, que se chama isso, que melhoram muito, digamos assim, em termos de cura ou sobrevida desses pacientes acometidos por doenças mais agressivas. Normalmente, o paciente com os sintomas característicos urinários, que é urinar mais seguido, urgência, jato fino, jato fraco, urinar muitas vezes à noite, a maioria das vezes vem da hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno, já que os tumores de próstata podem, numa fase inicial, na realidade, não ter sintomas nenhum. Por isso, a importância de se fazer esses exames anuais que vão incluir a história, conversar, examinar o paciente, pedir exames complementares, dentre esses do PSA, e o TOC retal, que é um exame físico que vai nos dar muita ideia em termos de tamanho da próstata, em termos de consistência da próstata, e se existe algum nódulo, já que muitas vezes o paciente pode não ter nenhum sintoma, mas no TOC retal pode ter um nódulo endurecido na próstata, e até talvez um terço dos casos, e isso ser uma das coisas, de uma manifestação da neoplasia prostática. Quando a gente faz da consulta desses pacientes, a gente sempre conversa com o paciente, e tem alguns pacientes que são cruos, são grupos de risco. Quais são eles? São os pacientes que já tiveram, ou o pai, ou o tio, ou o irmão, ou o avô com câncer de próstata, ou são da raça negra, ou têm obesidade. A obesidade também é um fator de risco. Então, esses pacientes, o ideal é que fossem rastreados a partir dos 45 anos de vida, e pelo menos uma vez por ano. Dos outros homens que não são de fatores de risco, isso poderia começar lá pelos 50 anos, e aí fazendo, obedecendo essas orientações. Mas é claro que quando o paciente vai consultar com o seu urologista, ele vai, além disso, vai fazer uma avaliação completa da sua saúde, que vão incluir exames hemograma, creatinina, glicemia, colesterol, triglicerídeo, porque é dentre essas coisas, a gente faz um screening, uma avaliação de como está indo a saúde do paciente. E naqueles, então, que têm essas alterações, e o PSA, a gente pode ter um rateio dele por idade, que poderia ser aceitável até 2,5 para quem tem 50 anos, e a cada 10 anos ou uma década, um ponto percentual. Então, 2,5, 50, 3,5, 60, 4,5, 70, 5,5, 80. A partir dos 80 anos, então, esse rastreio poderia ser diminuído, porque muitos desses pacientes com 80 anos que são assintomáticos, esse rastreamento não iria trazer grandes benefícios, já que ele vai viver a sua vida sem que esse tumor venha a incomodar. A não ser que o paciente tenha sintomas, aí sim se segue a mesma orientação de pacientes mais jovens. Uma coisa importante que nós temos, que nós podemos fazer em relação à saúde masculina, são as medidas preventivas, aquelas que nós estamos preservando a nossa saúde. Entre elas, vamos passar pela alimentação. O que é importante? É sempre ter uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação que tenha pouco açúcar, pouca gordura de origem animal, pouco carboidrato, dando preferências para fruta, verdura, legumes, e, na realidade, digamos assim, tomando álcool socialmente, e uma das principais coisas é ter uma atividade física, que deveria ser semanal, pode ser duas vezes, três vezes semanais. Dentre essas, qualquer da preferência do paciente, desde que a gente pudesse ter uma performance ao redor de 180 minutos por semana. Então poderiam ser divididos. Academia, caminhadas. A caminhada normalmente pode ser feita no plano. O ideal seria que fosse uma hora, três vezes por semana, perfazendo esses 180 minutos. Além disso, não fumar, não usar drogas, e sempre que possível ter uma vida de tranquilidade, porque a gente busca, na realidade, o equilíbrio entre o trabalho, entre a família, entre os amigos e entre a sociedade, para que esse conjunto promova a saúde e evita que a gente adoeça, especialmente nessas épocas de pandemia. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira está chegando ao fim. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.